Seressa da Classinha Abraçando, beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento Vai chegar inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você É Rodrigo Divulgações de São Paulo Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento Vai chegar inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, pra eu amar, amar você Esse alguém sou eu Ai, 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 ai,нения Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, ai, ai, eu sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Seresta da Clecinha Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto É por você que canto É, Rodrigo, divulgações de São Paulo A melhor seressa do mundo Prepara um chifre que é só pedra Cobarde Cobarde a minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou ligar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Pipoca e todo o paredão, bebê Chuma! Chuma! Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou ligar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me evitar É Rodrigo Divulgações de São Paulo Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol com 100 mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês, o primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de mim E só te amo Meu sentimento não te engana Você não pode saber Quiso nada sem você E se você partir Guarda o difusor Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Ferecha da classinha É só pedra Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol com 100 mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês, o primeiro beijo E no banheiro sempre reclama do meu jeito de mim Que só te amo Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que só te amo Que só te amo Eu não vou aceitar 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 Seressa da classinha Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Sempre me buscar Se amando, tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só por descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Sempre me buscar Se amando, tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Cedo ou tarde isso ia acontecer Mesmo rolê, eu minha ex de você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Com caída no banheiro, vamos se trombar E vai ser a hora certa pra te apresentar Foi erro, esse aqui é meu acerto Foi erro, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Com caída no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Foi erro, esse aqui é meu acerto Foi erro, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Prepara o chifre que é só pedrada Seresta da Clancinha A melhor seresta do mundo Seu dia tinha um bem parceiro Te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como eu faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver E nem por um instante Paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe Eu vou estar Juntinho de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo E te fazer sorrir Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leripi, 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 leripi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou a arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Nossa A melhor ser essa do mundo Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou Que alguém colocou a arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Que a culpa é nossa Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair, como um mundo é história Então fala aí, que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair, como um mundo é história Então mente aí, que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Seresta da Clecinha Prepara o chifre que é só pedrada É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobri que ele foi sua ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Te deixa na mão depois de ter transado E não realiza suas fantasias E quando rola na cama, cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou amor que ele não te deu E quando me amar de novo, você vai lembrar Que quando me deixou, te pedi pra ficar Porque quem satisfaz sempre, você só doer Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobri que ele foi sua ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Te deixa na mão depois de ter transado E não realiza suas fantasias E quando rola na cama, cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou amor que ele não te deu E quando me amar de novo, você vai lembrar Que quando me deixou, te pedi pra ficar Porque quem satisfaz sempre, você só doer Seressa da Clecinha Prepara o chifre que é só pedrada Deus te proteja Te concebe sempre assim Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero, querida Meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei É muita sofrência, bebê És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero, querida Tu és minha vida Vem cá, meu amor É muita sofrência, bebê É Rodrigo Divulgações De São Paulo Deus te proteja Te concebe sempre assim Cheia de charme Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero, querida Meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero, querida Tu és minha vida Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor Tu és minha vida Vem cá, meu amor Leandro Ávila Leandro Ávila, o estouro do Brasil Um abraço especial pro meu parceiro Josafá Divulgações O que será que tá acontecendo? Eu não consigo Eu não consigo Te entender Talvez você esteja Me aprontando E eu aqui me acabando E eu aqui me acabando De saudades de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor O jogo Não passa do amor Te faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor O jogo Te faz de conta Te faz de conta O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor Não passa do amor O jogo Te faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não passa do amor Não passa do amor O jogo Não passa do amor Não passa do amor Não passa do amor Não passa do amor Não passa do amor